Oi gente, tudo bom? Hoje eu trouxe um tutorial de maquiagem de um olho preto bem esfumadinho pra vocês e tá bem facinho de fazer. Se vocês quiserem aprender, é só continuar assistindo. Vamos começar. É como sempre, eu vou pegar minha paletinha da NYX pra colocar aqui na pálpebra como fixador e neutralizar tudo. Venho com a esponjinha, esfumo isso daqui. Agora, venho com o Light Up da Contém 1 grama e passo aqui abaixo da sobrancelha. É bom que esconde os pelinhos que estão nascendo. Pronto. Já dá uma levantada também. Agora, eu vou começar com uma sombra marrom, né? Porque tem que ser uma base pros nossos olhos. E eu vou usar essa paletinha aqui que eu montei. Eu mudei algumas cores. e vou usar essa daqui, ó. A do meio, que é a Toffee Candy Opaco. Eu acho que não vai dar pra ver. Mas essa daqui é a do meio. Vou usar ela. Vou pegar um pincel fofinho da Vult, o 05... 05 não, o 15. Vou pegar o meu coelho aqui. E eu quero fazer esse olho um pouquinho mais arredondadinho. Então, eu vou encaixar ele aqui, como sempre, aqui no cantinho. E vou fazendo movimento de bolinha. Bem aqui, sem ultrapassar pra cá, ó. E vem aqui, ó. Esfumando tudo isso aqui. Vai e vem. E movimento de bolinha. No outro olho. Encaixa. E vou esfumando até ficar do jeito que eu quero. Bem esfumadinho. Com a mão bem levinha. Vou pegando mais marrom conforme eu quero. Pronto. Vai ficar bem clarinho. Bem esfumadinho isso daqui. Agora eu venho com o marrom mais escuro. Que também é da paletinha. E é o marrom camurça opaco. Ele é mais escuro. Pega o mesmo pincel. Pega o mesmo pincel. Limpo ele numa toalhinha. E pega aqui, ó. Também. No mesmo lugar. Encaixa aqui. E vou esfumando. Pronto, ó. Agora. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um fixador. Cor de sombras. Eu vou usar esse daqui da NYX. Ele é branquinho mesmo, ó. E vou colocar aqui. Eu vou pegar um pincelzinho. Eu ia colocar na mão. Mas é, melecatou. Pega um pincelzinho assim. Linguinho de gato, ó. Menorzinho. Parece com o de base. Deixo bem concentrado aqui na pálpebra. Pra... Ficar bem do jeito que eu quero. E não passo muito do côncavo. Eu vou bem aqui. Onde acaba a voltinha do olho da gente aqui. Que é no côncavo. Eu não vou subir com ele. Pra não... Ficar preto. Porque muita gente erra na hora do preto esfumado. É justamente nisso. Porque você passa demais. E aí estraga todo o seu trabalho. E fica parecendo aquela... Aquela listra preta feia. No outro olho agora. Esfuma aqui. Onde é que pegou um pouquinho. Assim, ó. Fininho. Pequenininho. E vou pegar uma sombra bem pretinha. Eu vou usar essa paletinha aqui, ó. Da Contém 1 grama. Ela... Tá assim. E aqui a parte que tá... Suze. Tá assim. Ó. Aí eu vou pegar o preto aqui, ó. Pego ele aqui. E vou depositar aonde eu coloquei o fixador de sombra, ó. Com batidinhas assim, ó. Depositando. Pra ele concentrar aqui. Coloco bem aqui, ó. Na raiz dos cílios. Bem em cima da onde a gente passou o fixador. Pra ficar tudo bem pretinho. Ó. Agora no outro olho. Fica assim, ó. Aí agora a gente vai esfumar isso daqui. Porque tem que ser bem esfumadinho. Então eu vou pegar aquele marrom mais escuro. Então eu vou pegar aquele marrom mais escuro. Esse daqui, ó. E com o pincelzinho de esfumar mais pequeno, ó. Esse daqui é o W905 da Macrylan. Eu acho que não vai dar pra vocês verem. E vou pegar ele aqui. Coloco aqui assim. E vou bem na bordinha desse pretinho, ó. Esfumando com a mão bem levinha. Porque não pode ter marcação. Com a mão bem, bem levinha. Pra fazer essa transição de cores. Pra gente não saber onde termina e nem começa o preto. Mesma coisa no outro olho. Bem na bordinha do preto. Com calma. Porque muita gente erra nessa parte. Deixa o preto assim, do jeito que tá. E não fica bonito. Mas isso pra mim fica feio. Tem gente que gosta. Ó, bem pretinho, esfumadinho. Tá vendo? Já saiu aquela marca feia que tinha. Pronto. Aí eu venho com o pincelzinho da Vult de novo. Esse daqui. E pego aquele marrom. O primeiro marrom que a gente usou. O do meio aqui, ó. E venho aqui na bordinha. Esfumo também. No outro olho. Não pode ter preguiça de esfumar, gente. Aí agora eu quero dar um toque, né? Nesse preto pra ficar mais bonito. Bom, que eu gosto, né? Tem gente que prefere deixar tudo assim. Eu vou pegar uma sombra da... Contém o grama também. Ela é da Color Me também, da coleção. E ela é o romance acetinado. Ela é assim, ó. Só que aqui não vai dar pra vocês verem. Ela é estilo... Um grafite, não sei. Mas ela tem um fundinho roxo e tem uns brilhinhos. Aí eu vou depositar bem aqui em cima. Acho que dá pra ver a diferença que ela dá. Tá vendo? Aí ela dá esse reflexo meio... Roxo. Aí venho com um pincel. E esfumo também. O negócio cabelinho tem que esfumar. Então, agora, eu vou... Tá bem pretinho. Tem que ficar... Tem que tomar cuidado pra... Porque tem vezes que... Que a pessoa não... Não deixa tudo bem pretinho. Aí aqui na raiz dos cílios fica... Branquinho ainda. Dá pra ver a cor. Pra isso não acontecer, pode passar um delineador. Eu vou passar só por via das dúvidas, né? Pra ficar tudo bem pretinho. O delineador ali. Precisa se preocupar, já que tá tudo bem pretinho. Não precisa se preocupar muito. Só pra me dar segurança... De que tá bem pretinho na raiz dos cílios também. Agora... Vou passar... Rímel. Da Eudora sempre. Bastante rímel. E vou intercalar com essa nova aqui deles, ó. Que promete mais volume. E assim, vou fazendo os dois olhos. Agora... Eu vou passar esse blur aqui, ó. Da L'Oreal. Quem quiser pode passar um primer também. Que o primer faz... É mais pra quem vai pra festa. É... Ou quer que a maquiagem dure o dia todo. Esse daqui, ele é mais pra... Pra tampar os poros. A linha de expressão. Amenizar a linha de expressão, né? Vou usar ele, então. Que eu quero bem... A minha pele bem lisinha. Pra receber a base. Gente, esse negócio é muito estranho. Isso aí aqui... Parece que ele vai explodir. Isso. Ele é muito bom pra quem tem... As linhas de expressão... Muito aparente. Ou muito acentuada. Ou quem tem poros mais dilatados. Ele deixa a pele muito lisinha. Porque cria uma... Parece que cria uma película na gente, né? É o tal do efeito blur aqui, ó. Eu vou pro corretivo amarelo. Pra tampar minhas olheiras. Esse daqui da Mary Kay. Pega uma gotinha assim, ó. Taca ali na olheira. Pra tirar tudo. E pronto. Acabou a maquiagem. Já pode sair. Agora eu pego uma esponjinha. Normal assim. E vou espalhando esse corretivo. Pronto. Agora eu vou vir com a base. Em cima disso daqui. Hoje eu vou usar essa daqui da MAC. Esse olho eu usaria provavelmente pra noite. Se eu fosse sair pra algum aniversário. Alguma festa. Eu faria uma pele mais coberta. Então eu vou usar essa daqui da MAC. Que ela cobre tudo. Dou uma balançadinha nela assim, ó. E venho com o pincel língua de gato assim, ó. Eu não sei. Agora eu não sei. Se eu uso o Kabuki ou se eu uso? Eu acho que eu vou usar essa aqui. Vou usar o Kabuki. Que aí ele dá uma cobertura mais pesada na pele. Aí eu sempre coloco aqui, ó. No dorso da minha mão. Ah, tem que sair, né? Tem que sair, minha filha. É porque eu deixo ela muito deitada. Aqui, ó. Deixo ela aqui. Aí venho com o pincelzinho aqui, ó. Começo a dar batidinhas. Tiro o hidratante da boca. Que eu já comecei com o hidratante. Agora eu pego a ajuda de um pincel língua de gato pra passar aqui. Em volta das sobrancelhas, nos lugares mais difíceis aqui, ó. E desço pro pescoço também, ó. A esponja. E vou dando acabamento assim, ó. Depois que eu acabei de aplicar a base, eu venho com o corretivo. Eu gosto muito desse corretivo aqui, ó. Dá quando tem um grama, o Velvet, que ele é cobertura alta também. Aí eu venho aqui, ó. Coloco no... Na mão e desço aqui. Faço em forma de triângulo também. Pego a esponjinha. E vou dando acabamento aqui. Agora, pra selar esse corretivo, vou selar com o pó translúcido. Aqui. Da Marquei, pego um pincelzinho assim, ó. Mais pontudinho. Pego aqui, ó. Pronto. Agora eu vou passar o pó por todo o rosto. O da minha cor mesmo. Com o pincelzão gordão. Pra selar a base. Essa base, ela é bem sequinha. Quem não gosta de pó, é só não usar. Mas eu... Na dúvida, eu gosto. Agora, eu vou vir com o contorno do rosto. Com o pózinho da Vult. Esse aqui, o 05, né? Pego um pincelzinho menorzinho. E bem aqui, ó. Do canto do... Em cima da sombra... Em cima da orelha. Em direção à boca. Mais na diagonal assim, ó. Sem chegar muito perto da boca. Tá? Isso vai fazer com que o seu... Dê uma afinada no rosto. Ou dá aquele efeito de bronzeado no rosto. Pra quem gosta. Aqui na testa, né? Pra diminuir. E aí? E no nariz. Agora, eu vim com o... Pincelzinho menor de blush aqui, ó. E vou usar o da Natura, como sempre. E bem na maçã do rosto. Pronto. E o iluminador. Iluminador, não. Bronze. Ele é baked. Por isso que é assim, ó. Ele tem esse efeito iluminador aqui, ó. Agora... Só pra abrir. O que é que eu vou fazer? Vou terminar a parte de baixo dos olhos. Aí eu vou vir com um... É, com um pincel. Com o lápis de olho. Esse daqui é da Dylos. Eu gosto muito dele. É o Carbon. Cor 02 preto. E vou preencher aqui, ó. A linha d'água. E passo, ó. E passo, ó. Borrando um pouquinho a... Fora, fora da linha d'água, tá? Pra ir em cima também. Pra ficar tudo bem pretinho. Aí eu venho com um pincelzinho de esfumar. Esse daqui, ó. Ele é mais gordinho do que aquele que a gente aplicou a sombra preta aqui. E vou dar uma esfumadinha nesse preto, ó. Tá vendo, ó? O negócio aqui tá me incomodando, ó. Em cima. Sua palhaçada. Acabamento é tudo. Aí eu venho com um pincelzinho assim, ó. Lápis. Ele... Pra eu pegar uma sombrinha marrom. Cadê, gente? É tudo sombra da minha frente. Aí eu vou pegar aquele marronzinho doce de leite aqui. Pego ele aqui e vou embaixo desse preto, ó. Naquele mesmo esquema. Pra gente não saber onde termina nem como é o preto. E pra ficar mais esfumado... Vem com um pincelzinho assim, ó. Esfumar isso daqui sem nada. É inevitável fazer essa... Acabamento sempre, acabamento eternamente. Agora eu vou iluminar esse cantinho aqui, inferior. Inferior não. Cantinho interno, é essa palavra. Cadê agora? Aqui. Eu gosto de usar esse daqui, ó. Dá quanto é um grama esse daqui? Eu não sei. Não tem número, não tem nada. Mas ele era pra... Côncavo. Eu não gostei porque eu achei ele muito duro. E vou usar uma sombra iluminadora. Vou pegar... Essa daqui, ó. Essa branquinha aqui. Ela tem um pouquinho de brilho. Deixa eu ver o nome dela. É o Valsa Amoncetinato. E vou bem aqui, ó. No cantinho da lágrima. Pronto. Venho com... Cadê aqui o pincel? Esse pincelzinho aqui, ó. Que a gente usou. Vou pegar esse marronzinho aqui, pretinho. Ou pretinho. Esse marronzinho mais escuro. E vou dar mais uma esfumadinha aqui no finalzinho. Bem em volta aqui, ó. Do preto com marrom. Eu tenho que me certificar que tá tudo bem esfumadinho. Senão... Eu fico doida. Venho com o pincel da Vult. Esfumar esse troço aqui, ó. Pra dar um chão também... Vou pegar esse branquinho também e vou colocar aqui, ó. Bem no arco da sobrancelha. Esfumadinha aqui na sobrancelha só pra não ter certeza que caiu tudo. Aí, eu vou vir agora com uma sombra mesmo. Ó, essa daqui é a da MAC, ó. Essa brilhosinha. E vou passar ela bem aqui, ó. Como iluminador nos olhos. Ou no rosto, ó. Ela vai fazer dar um brilhinho no rosto. Quem não gosta, é só pular essa parte. Eu acho muito bonito o efeito. Aqui no arco do cupido. E rímel nos cílios inferiores. Tô usando essa nova máscara aqui da Eudora. E agora, vamos para a parte do batom. Batom, tá, gente? Bem usada. Vou usar dois batons. Uma misturinha que, quando eu usei, muita gente fica me perguntando o que que é. Eu tô inventando muita mistura de batom e tô gostando muito. Eu vou usar esse aqui, ó. O cacau da Ricoste. E esse daqui é o Sweet. Vou fazer uma misturinha com os dois. Agora eu vou usar o marrom. Esse olho, gente, você pode usar tanto com batom. A cor que você quiser, tá? Não tem isso de... Ah, olho tudo, boca tudo. Ou olho muito preto. Vou usar um batom mais claro. Vai da pessoa. Eu já falei, né? Eu não tô nem aí. Eu uso com a cor que eu quiser. Se eu quiser usar um preto também na boca, eu vou usar. Mas... Eu gosto de inventar moda. Às vezes eu tô afim e eu vou usar. Esse daqui eu achei que vai ficar legal. Uma combinação de um marrom com fundinho meio acinzentado. Eu acho que vai ficar legal. Aí vou aplicar aqui. Quem tem dificuldade em passar batom líquido, pode usar com um pincel pra lábios, que talvez fica mais fácil. Paciência, porque com batom escuro, se você errar uma pontinha, caga tudo. Quem quiser usar só com batom assim, ó, eu acho que fica legal. Fica bem dark o negócio. Agora eu vou pegar o switch e vou bem aqui, ó, no centro dos lábios, ó. Usei ele aqui, enfim, aí, ó. Aí agora eu pego o dedo, vou fazer isso aqui, ó. Vou dando batidinhas, ó. Aí eu volto com o marrom. Quem quiser parar por aqui pode. Mas eu volto com o marrom aqui, ó. E escureço só esses cantinhos aqui da boca. Aí venho com o dedo, limpei o dedo e vou bater também aqui, ó. E volto só mais um pouquinho com uma gotinha aqui na frente. No meio. Isso vai fazer com que seus lábios pareçam mais carnudos. Pega o cotonete aqui, ó, porque ele sujou aqui. E... E, e, e... Outro cotonete pra limpar aqui, ó. E é isso aí, ó. Um olho bem pretinho, bem esfumadinho e com uma boca ousada. Bom, fica assim. Gente, esse é o resultado final da maquiagem. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E é um olho bem fácil, né, de fazer, como vocês viram. É só ter paciência na hora de esfumar. E batom vocês podem usar com qualquer cor de batom que vai ficar bonito. Eu só não usaria um olho todo preto, assim, de dia. Que talvez fique muito pesado. Mas aí é de gosto. Cada um, se quiser, pode usar. Não é proibido. E... Pra as mais ousadas, pode usar um batom vermelho, um batom roxo, que vai ficar bonito também. E é isso aí. Se vocês gostaram, dê um joinha, compartilha, se inscreve aqui no canal, que vai estar sempre tendo vídeo novo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau